Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vai se sentando, já peço que Patrícia já prepare para depois a canção que nós vamos cantar da minha família está protegida. Quero acolher você. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, fraco demais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meus irmãos do Ministério de Música, a Ju, os meninos, a Patrícia, aos nossos CNG Fichas, todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos nesta quinta-feira de adoração, uma quinta-feira especial, proclamando esta palavra tão forte. Minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Foi uma linda e saudosa campanha de oração. que tivemos aqui na Canção Nova, saiu canção, foram três meses dedicado a esta oração. Tive a graça de lançar este livro que está aqui nas minhas mãos, já disponível nas lojas Canção Nova, através também do site. Você pode ligar para o 0 operadora 12, 3186 2600. É o livro, Minha Família está protegida pelo sangue de Jesus. Você pode fazer o seu pedido e eu me lembro muito bem quando essa campanha nós lançamos nas missas de quarta-feira pelo Clube da Evangelização. Eu mandei para o nosso saudoso e querido Padre Jonas, que com certeza intercede por cada um de nós. Vamos aplaudir o Padre Jonas. Esses dias vai ter uma saudade muito grande. Na verdade, a saudade não passa, ela vai só sendo trabalhada, né? Tristeza, não. Saudade, sim. Mas eu me lembro quando a gente falou da campanha, a minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Eu pedi para o Padre três orações que a gente pudesse usar essas orações com o povo de Deus. E o Padre fez cada oração. Inclusive no livro, eu coloquei as três orações escritas, inspiradas pelo Padre Jonas. E eu me lembro que essa campanha veio porque logo após a pandemia, durante o tempo da pandemia, o que nós mais escutávamos era isso. Pessoas rezando pela sua família. Quantas coisas aconteceu, se eu colocasse o microfone para os meus irmãos de toda a canção nova. Quantas coisas aconteceram em nossos lares, em nossa família. E eu me lembro que eu estava morando na missão de Brasília, quando a pandemia veio à tona. E ali fui falar com o Dom Marconi, na época bispo auxiliar de Brasília. E ali a gente criou, né? Pedindo mesmo que pudesse fazer a capela online em São Bento. E ali a gente começou as transmissões pelos telefones, pelo Instagram, fazendo lives. E o que mais eu recebia era a live toda hora. E o que mais eu recebia era isso. Pessoas pedindo para rezar pela sua família. E nós sabemos. E não é por conta da pandemia. Nós temos que continuar essa força oracional. E pedir essa graça. Que a nossa família seja restaurada. Porque já dizia o nosso santo e saudoso Papa João Paulo II. A família é o santuário da vida. E aonde é que o inimigo quer destruir? É nas famílias. Destruindo valores, princípios, respeito. Eu tenho 45 anos de idade. Graças a Deus ainda tenho pai e mãe vivos. Tenho duas avós vivas. Minha avó é Lita. Minha avó é de Nalva. Mas eu chego em casa, saio de casa. Quando tenho a oportunidade de estar. Aprendi que benção a pai, benção a mãe. Ela acontece. Eu sou padre. A minha mãe, quando me vê, também pede bênção para o padre, Bruno. Mas eu também peço. E eu peço o primeiro. A benção a mãe. Princípios, valores. Que foram sendo tirados em nossos lares. Eu queria pedir que você pegasse a palavra de Deus. No Salmo 127. Na Bíblia, na Sagrada Escritura. Na CNBB. Tradução da CNBB. 127, 126. É o Senhor que constrói e protege a cidade. E a palavra fala assim. Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa. É inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade. Em vão vigia a sentinela. É inútil madrugar, deitar, tarde. Comendo um pão, ganho, consuor. A quem ama e ele o concede enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor. E a graça, é graça. Sua o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro. São os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não ficará humilhado. Quando vier a porta para tratar com seus inimigos. Repito, o início deste Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa. É inútil o cansaço dos pedreiros. Eu sou padre. Não sou engenheiro. Não sou arquiteto. Mas a gente tem algumas noções de construção. E a gente sabe que uma casa. Para ser construída. Ela precisa ter um bom alicerce. Uma boa base. Se a casa é construída sobre a rocha. Ela permanece. Sim ou não? Se a casa é construída sobre areia. Ela cai ou não cai? Primeira coisa desta tarde de quinta-feira. É preciso que a nossa base. O nosso alicerce. É preciso estarmos construídos sobre a rocha. Palavra de Deus. O Senhor. Porque somente com este alicerce. Com esta base. Nós vamos aguentar. As ciladas. As tribulações. As investidas do inimigo. Em nossos lares. Se eu pedisse para levantar os braços. E faça essa experiência. Quem não tem problema em suas casas aqui. Mas quem tem levante a mão. Todo mundo teme a gente. O Senhor é padre? Lógico. E como eu tenho? Somos seres humanos. E o inimigo de Deus tem tentado tirar. Destruir. A base. Destruir. Por isso. É necessário. A restauração. Da nossa família. E não tenha vergonha. A minha família é perfeita. Não existe família perfeita. A família perfeita é a família de Nazaré. E é o exemplo. E precisamos buscar a perfeição. O padre Bruno não está dizendo. Para você cruzar os braços. E viver a síndrome da Gabriela. Que fala né. É assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou morrer assim. Não, não. Eu estou dizendo que não existe. Mas eu preciso. E vou correr atrás da perfeição. Porque a nossa meta. A nossa meta. É chegarmos a estatura. Do homem perfeito. E o homem perfeito é? Jesus. Então eu posso restaurar a minha família. Sim ou não? Repita comigo assim. Eu posso. Com a minha decisão de vida nova. Restaurar a minha família. Nesse livro que nós escrevemos. Nesse capítulo. Exclusivamente. A minha família está protegida. Pelo sangue de Jesus. Eu escrevi assim. Eu quero que você possa. Realmente entender. A edificação de um lar. Não é algo que acontece apenas. Na cerimônia do casamento. Quando o padre vai. Estar ali no casamento. Assistindo. Porque quem celebra o matrimônio. Não é o sacerdote. Não sei se você sabe disso. Quem preside. Aquela celebração. São os noivos. O padre está ali como. Testemunha da igreja. Assistindo aquele casamento. E recebendo. Colhendo. O sim. Que é dado. Um sim. Que é indissolúvel. Mas é preciso entendermos. Que. A edificação de um lar. Não é algo. Que acontece apenas. Na cerimônia do casamento. Quando. Também mudamos. Para uma nova casa. Ou. Em datas especiais. Da família. Muitas vezes. Levamos. Muito. Tempo. Para construir. Para restaurar. Para edificar. As nossas famílias. É um tempo. Quando eu disse. Que não existe. Família perfeita. Ok. Mas todos nós. Podemos correr. Para a perfeição. E aí. Existe um tempo. Para cada coisa. A conversão. Da nossa família. Não é. Instantânea. De todos. Cada um no seu tempo. Cada um na sua hora. Cada um no seu chamado. Cada um no seu jeito. Imagina que no próximo dia. Primeiro de maio. Eu vou estar lá em gravatar. Na missão da canção nova. Pernambuco. Agora. Já vou amanhã. Dias. Vinte e nove. Trinta. E primeiro de maio. Celebrando os vinte e oito anos. Da missão. De gravatar. E eu vou estar também. Vivendo com alegria. Vinte e três anos. O meu chamado. Fui em gravatar. Lá no dia primeiro de maio. De dois mil. Com uma direção. Com um foco. Fui para rezar. Para as minhas eleições. Eu era candidato a vereador. Imagina. Morava lá em João Pessoa. Na Paraíba. Saí de João Pessoa. Para gravatar. Padre Jonas estava lá. Nesse encontro. E no meio da multidão. Padre Jonas disse. Tem um jovem no nosso meio. Que está sentindo um grande chamado. Uma mudança total em sua vida. Em nome de Jesus. Fique em pé. Eu me levantei. Naquele momento. Eu senti um chamado. Para a canção nova. Para o sacerdócio. Ali foi o meu chamado. E ali o Senhor já foi edificando. Na minha família. Eu sou. Praticamente da minha geração. O único padre da família. E eu sei. Não por mim. Padre Bruno. Não pela pessoa do Bruno. Mas o Senhor tem utilizado. Da minha pessoa. Na minha família. E eu vejo. Quantos. Dos meus familiares. Quantos. Dos meus tios. Quantos. Dos meus amigos. Se voltaram. Para o Senhor. Então. É um processo. O Senhor vai fazendo. E assim. É o sim. De cada um de nós. O que nós precisamos. É ter paciência. A edificação da família. É algo que precisamos. Fazer. A vida. Toda. A gente sempre. Vai fazer um pouquinho. Sempre. Faz. Um pouco. E aí. De pouco em pouco. A evangelização. Vai acontecendo. E essa palavra. Tão linda. Vai se firmando. Quanto a mim. Eu e a minha casa. Serviremos ao. Senhor. Essa frase. Que o padre. Traz como tema. Dessa pregação. A minha família. Está protegida. Pelo sangue de Jesus. Ela tem que ser. Verbalizada. Diariamente. Para que. A edificação. Para que. A restauração. Da minha família. Aconteça. Mas aí. Você pode perguntar. Padre Bruno. Como. Restaurar. A família. Vamos fazer essa pergunta. Para mim. No três. Como. Restaurar. A família. Você vai falar. Padre Bruno. Como. Restaurar. A família. Um. Dois. Três. Padre Bruno. Como. Restaurar. Está fraco demais. Eu acho que você não almoçou não. Pessoal da lanchonete. Prepara aí um mexidão. Para quando acabar. Vamos lá com força. Padre Bruno. Como. Restaurar. A família. No três. Um. Dois. Três. Três palavras. São essenciais. Sabedoria. Qual é a primeira palavra? Não ouvi. Qual é a primeira palavra? A segunda. Trabalho. E a terceira. Fé. Quais são as três palavras? Trabalho. E fé. Quais são as três palavras? Sabedoria. Quem precisa de sabedoria? Eu. Olha como a gente precisa de sabedoria. Quando eu abençoo a água. Eu sempre falo isso. Nos acampamentos. Encontros. Que a gente vai. Quando eu abençoo a água. Eu falo para a mulherada. Olha. Eu vou abençoar a água agora. E você vai levar para a sua casa. Mas quando chegar em casa. Sabedoria. Não vai abrir a. Tampa da garrafa. E jogar na cara do marido. Do filho. Se converte. Em nome de Jesus. Não é assim não. Sabedoria. Você toma um gole. Vai lá no maridão. Dá um beijinho nele. Água benta. Ele nem vai saber. Deixa o teu filho sair. Vai lá no quarto. Sabedoria. É que a gente quer na força. Sabedoria. Para trazer os nossos. Para Deus. Para acolher. Para estar perto. Em provérbios. Em provérbios. No capítulo 24. Versículo 3. Diz o seguinte. Com a sabedoria. Provérbios. 24. 3. Com a sabedoria. Edifica-se a casa. E com a inteligência. Ela se firma. Sabedoria. Inteligência. Com a sabedoria. Edifica-se a casa. E com a inteligência. Ela se firma. A Bíblia. A palavra de Deus. A sagrada escritura. Ensina que. O homem prudente. Que edificou a sua casa. Sobre a rocha. O padre falou. Lá em Mateus. Capítulo 7. Também a palavra diz. Que a mulher sábia. Edifica a sua. Casa. Hora de falar. Hora de silenciar. Tudo isso. A sabedoria. Que vem de Deus. De como fazer. De como insistir. De como persistir. Vivemos hoje. Uma sociedade difícil. Para cuidar dos nossos filhos. Em meio as tecnologias. Tantas coisas. Hoje o telefone. Está na mão. Das nossas crianças. Como levar a palavra. Como evangelizar. Como levar para a igreja. Sabedoria. Não é na imposição. Não é com o dedo na cara. Não é dizendo. Se converta. É levando a conversão. Eu acabei de gravar. Uma vinheta. Para a TV Canção Nova. Eu falava. Eu falava do capítulo. Primeiro João. Capítulo 4. Versículo 16. Onde diz. Deus é. Amor. E quem vive no amor. Permanece em. Deus. O que a gente precisa. É levar o amor. Como. Viver a edificação. Do nosso lar. Com muita sabedoria. Levando o amor. Levando cada vez mais. A paciência. Dos tempos. E deixando que a palavra. Se cumpra. Eu escrevo assim. Quando os membros. A família. Temem a Deus. Procuram buscar. A vontade do Senhor. Para tudo. É muito bom. Mas nem sempre. É assim. Então. Somos nós. Com sabedoria. Com o nosso. Dia a dia. Com a frase. Que eu amo. Né. Quero ver na vida. É mostrando na vida. Quem é Jesus. A graça. Que Ele opera em nós. As bênçãos. Que Ele faz. Em nossa vida. Então. Primeira coisa. Para. Restaurar. A nossa família. É a sabedoria. Muitos lares. Muitos lares. Se destrói. Porque cada um. Pensa. Que sabe. Mais. Que o outro. E é o meu pensamento. E é do meu. Jeito. É ou não é assim? E aí. Não se tem o diálogo. Não se tem a renúncia. Devida. Olha. Eu falo sempre. Nos casamentos. Que assisto. Uma frase. Que para mim. Não está escrito. Em nenhum livro. De teologia. Mas. Eu trago como uma. Uma experiência. De vida. Para as famílias. Ninguém casa. Para ser feliz. Ave Maria. Padre. Você casa. Para fazer. O outro. Eu. Toda vez. Eu falo isso. Eu nem sei. Quantos casamentos. Eu já assisti. Mas entra. Noiva. Noiva. Né. Sorriso. Quase na orelha. Aquela coisa linda. Eu olho para ela. Olho para ele. E falo assim. Olha meu filho. Você não está casando. Para ser feliz. Você está casando. Para fazer. Ela. A mulher. Mais. Feliz do mundo. Aí a mulher. Fica com um sorriso. Que quase junta. De um ponto. De uma orelha. Para outra. Aí eu olho para ela. E falo assim. Mas você também. Não está casando. Para ser feliz. Você está casando. Para fazer. Ele. O homem. Mais. Feliz do mundo. E aí. Uma questão de lógica. Se eu tomo. Uma decisão. De fazer. A outra pessoa. Feliz. E a pessoa. Toma a decisão. De me fazer feliz. Os dois serão o que? Felizes. É uma questão de lógica. É uma questão. De entendimento. E aí. Isso faz entender. Que. Não é do seu jeito. Não é do jeito. Que você acha. As entregas. As renúncias. O saber. Silenciar. Para que o outro. Venha e aconteça. Muitas famílias. Se destrói. Por isso. Porque eu coloco a minha posição. O meu jeito. E não tenho a docilidade. Falta. Sabedoria. Neste lá. A sabedoria. Porém. Lá do alto. É primeiramente. Pura. Pacífica. Tratável. Plena. De misericórdia. Das três. Necessidades. Para restaurar a família. Eu quero pedir nessa tarde. Uma porção redobrada. De sabedoria na tua vida. Repete comigo assim. Senhor Jesus. Concede-me a sabedoria. Para restaurar. A minha família. Porque cá para nós. Só para nós aqui. E a multidão de gente. Que nos acompanha em casa agora. Pelo sistema Canção Nova. De comunicação. Muitas vezes. Não faltou sabedoria para nós. Para edificar a nossa casa. Sim ou não? Muitas vezes. Eu. Padre Bruno. E você. Não agimos no impulso. Do nosso jeito. Da força. Querendo. Querendo. Sim ou não? Sim. Então a partir de hoje. Nessa data. 27 de abril. De 2023. Vamos pedir. Uma porção redobrada. De sabedoria. Mas o padre falou. Três palavras. Sabedoria. Trabalho. E. Fé. Quando fala de trabalho. Pelo amor de Deus. Mais trabalho. Meu amigo. A vida é trabalhar. Devia ser assim. Não é caminhão. Não é Ju? Não é Pathy? Não é não minha gente? A vida é trabalho. E o meu pai trabalha. Diz a palavra. E eu tenho que trabalhar. E a nossa vida é o trabalho. Mas que trabalho é esse? Para restaurar a minha família. Provérbios. Capítulo 24. Versículo 27. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo. E depois. Edifica a tua casa. Construir uma casa. É algo que dá muito trabalho. Uma reforma. Chega a ser ainda mais trabalhosa. Por causa de mudanças. E a necessidade. De tudo estar em ordem novamente. Durante. O tempo. Da restauração. Parece que a bagunça. Nunca vai acabar. Mas depois. Fica tudo novinho. E organizado. É assim ou não é? Sim. Exige trabalho. Sim ou não? Sim. Mudar. É coisa boa? Não. Pelo amor de Deus. Não fale que é boa não. Olha. Tal da mudar. Que eu falo de mudança. Não é mudar. Mudar. A gente precisa mudar. Diariamente. Quem gosta de mudança aqui? Dizer que gosta. É mentira. A canção nova vive. A gente vive mudando. Não é? De um lado para o outro. A nossa vida é missionária. E quando fala que vai mudar de missão. Homem do céu. É uma luta para esse povo todo. E a gente. É caixa. É mala. Eu me lembro. Lá. Vinte e poucos anos atrás. Eu era. Bem mais rechuchudo. E fui morar em Palmas. Tocantins. E deixei meus casacos de frio aqui em Cachoeira. Em Palmas. Não ia levar casaco de frio, né? Aí vim. Nas minhas. Nas férias de meio de ano. Que a gente tinha. E vinha para a cachoeira. Para aqueles acampamentos de férias. No tempo das arquibancadas aqui. Aí cheguei. Disse Deus queira. E quando chegando lá. Eu já vou atrás do meu casaco. Aí cheguei em uma casa da canção nova. Onde estava o meu casaco. Procurei. Cadê meu casaco? Meu Deus. E não achava. Aí liguei a televisão. E um frio. Aquele frio de lá de 2002. Parece que diminuiu aqui em Cachoeira. Quando eu liguei o casaco. Tinha um irmão na Terra Santa. Entrando ao vivo no jornal com o meu casaco. Eu disse. Mas rapaz. Onde é que está o meu casaco? Carregaram. Mudança. Faz parte. Levaram o meu casaco. Foi embora. Mudar não é coisa boa. É difícil. Até organizar tudo. É complicado. Dá trabalho sim ou não? Mas é necessário. E o que cabe a mim. Eu tenho que fazer. O que cabe a você. Para restaurar essa família. É preciso que você faça. O teu esforço. Cada um. Tem um papel na família. E todos. O que o padre Bruno faz. O meu irmão Adailton não faz. O que o meu irmão Adailton faz. A minha irmã Isabele. Que está lá em Alfenas. Não faz. O que lá em Alfenas. Em Minas Gerais. Minha irmã faz. O meu pai. Minha mãe. E aí. Cada um. Com a sua missão. Mas todos. Precisam fazer a sua parte. Para manter a casa. Se apenas um lutar sozinho. Não consegue vencer. E aqui eu quero entrar. Em destaque. Porque o que eu mais escuto é isso. Padre. Eu estou sozinho na minha casa. Mais ninguém reza. Eu escrevi esse sozinho. E coloquei entre parênteses. É preciso que você tenha uma certeza. Você nunca estará sozinho. Porque Deus contigo. Está. Então se você se sente só. Peça nesta tarde. Que. A sabedoria. O trabalho. O qual estamos falando. E a fé que vamos falar. Que é conhecedora. De todos nós. Seja o teu alicerce. Para você não. Desistir. Da sua. Família. Você não está sozinho. Deus está contigo. A graça acontecerá. Quando. Nemias. Nemias. Foi redificar os muros de Jerusalém. Tomou como base para o trabalho. As famílias. Que deveriam restaurar o muro. Correspondendo onde estava a sua casa. Trabalho significa atitude. Tem uma frase que eu amo demais. E está em um dos nossos livros. Frases que nos levam a Deus. O que cabe a você faça. O que cabe a você faça. Você já ouviu o Padre Bruno falar isso? Muitas vezes. O que cabe a você. Quem tem que fazer é você. Padre é difícil. O difícil Deus ajuda. Padre é impossível. O impossível ele pode realizar. Ele realiza. Então o que cabe a você faça. A atitude é sua. Atitudes reais para restaurar a família. Não podemos ficar só na conversa. De que tudo vai mudar. Se eu não sou o primeiro a mudar. Olha para quem está do seu lado e fala assim. O primeiro que precisa mudar. Fala para a pessoa que está do seu lado. O primeiro que precisa mudar. Faz assim ó. Sou eu. É porque é fácil dizer que é você né. É fácil apontar para o outro e dizer. Você tem que mudar. Não é assim que a gente faz. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu estou mentindo. Não. Não é mais fácil mandar os outros mudarem. Sim. Então levanta esse dedinho. É o indicador ou fura-bolo isso aqui? Fura-bolo né. É o que? Indicador é o que? É o dedo. Faz assim. O primeiro que precisa mudar sou eu. É. O primeiro sou eu. Porque quando eu mudo. Quando eu tomo a atitude de mudar. Quando eu reconheço as minhas limitações. Quando eu tomo a decisão. A graça acontece. É preciso fazer algo de real. E praticou. Não é inventar. Não. É algo real. E prático. Para mudar a situação da família. Quando Jacó ficou. Cansado de lutar. E esperando. Em promessas. O seu sogro então perguntou. Quando ei de eu trabalhar também por minha casa. Está lá em Gênesis capítulo 30. Também devemos nós perguntar. Se estamos trabalhando em unidade. Pela restauração da nossa família. Ou apenas esperamos pelo outro. E ficamos apenas prometendo. Sem cumprir. Trabalhe para restaurar a sua família. Primeiro foi o que? Sabedor. Qual foi o primeiro? O segundo foi o que? O segundo foi o que? E o terceiro? É o que? E quem precisa? Ai meu Deus. Como a gente precisa de fé meus irmãos. Nós estamos aí. Nesta terceira semana da Páscoa. Neste tempo do ressuscitado. É tão bom quando a gente canta né. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. É bom demais cantar. Mesmo não sabendo cantar. Eu sou atrevida e canto. Mas eu vou falar um negócio. Como a nossa fé está fraca. Está ou não está? Está gente. Está fraca. Olha o sepulcro está vazio. Jesus está vivo no meio de nós. E a gente insiste. Em permanecer com a nossa fé. Fraca. Desacreditando. Os tempos presentes. É preciso renovar a nossa fé. Sabedoria precisamos. Trabalho é mais que fundamental. Mas se nós não tivermos fé. Não vamos restaurar a nossa família. É tempo de nós voltarmos a uma vida de oração em casa. A rezarmos o terço. A proclamarmos Jesus. A proclamarmos o Senhor na nossa vida. A termos fé. E acreditar. Crer no Senhor Jesus. E será salvo tu. E a tua casa. Crer. Acreditar. Para você que está em casa. Para você que está aqui no rincão do meu Senhor. Você acredita que para Deus tudo é possível? Sim ou não? Você acredita meu irmão? Sim ou não? Sim. E por que amados. Quando as coisas acontecem em nossa vida. As nossas pernas tremem. Os questionamentos vêm. Crer no Senhor Jesus. Atos capítulo 16 versículo 31. A fé é a base sólida. Que sustenta uma família abençoada por Deus. Na alegria. Na tristeza. Na saúde. Na doença. Todos os dias da nossa vida. Se nós tivermos. Fé. A casa não cai. Ela não será destruída. Sabedoria. Trabalho. Trabalho. Fé. Quando falta tudo. E não se vê alternativas naturais. É através da fé que podemos visualizar o impossível. E crer que tudo é possível. Querida igreja. Povo amado. Quando uma casa precisa ser construída. Ou reformada. Porque aqui numa visão espiritual. Nós tínhamos que pensar em duas situações. Nas famílias. Nas famílias que estão sendo agora. Construídas. E que já precisam ser construídas. Edificadas. No Senhor. E as famílias. Que precisam ser reconstruídas. Reformadas. E olha. Tem reforma. Que dá trabalho. Sim ou não? Reformar não é fácil não. É um desafio. Mas com Deus tem jeito. Para Ele tudo é possível. Seja uma construção. Ou seja uma reforma. Primeiramente. Nós temos que ter essa certeza. Mesmo em meio às dificuldades. Eu vou proclamar. Jesus é o meu Senhor. É mais do que uma frase. A minha família está protegida. Pelo sangue de Jesus. É uma afirmação. É mais do que uma frase. É uma convicção. Que o sangue derramado. Tem poder. De restaurar. De reformar. De construir. De edificar. Através da fé. Podemos ver. O que sonhamos. E buscar. A realização. Em Deus. Sabedoria fundamental. Trabalho. Mais que especial. Mas a fé. O essencial. Para mantermos firmes. A fé. Fortalece. Uma família. E aí. É onde. O inimigo de Deus. Tem entrado. Em nossos lares. Destruindo a nossa fé. Nos fazendo perder valores. Princípios. A busca de Deus. A família que reza unida. Permanece o que? Unida. Você tem rezado o terço em casa. Com a sua família. Você tem ido para a missa. Com a sua família. Olha. Nós sabemos que domingo com missa. Semana com graça. Ah padre. Nós vamos para a missa. Todo domingo. Agora o seguinte. Por conta dos nossos horários. Eu vou no horário. Minha esposa vai no outro. O outro filho vai no outro. Tem problema? Não. Não tem problema. Que todo mundo está indo para a missa. Mas já parou para pensar. Se todos fossem juntos. Redobra a força. Porque querendo ou não. Quando a gente não vai em conjunto. E vai fazendo cada um o seu pedacinho. Possa ser que a gente vai esmorecendo. E aí eu tenho o meu horário de ir. Isso é uma questão de dica. Que o padre está falando. Aí eu vou no meu horário. Hoje eu não vou não. E quando a gente vai junto. Um vai incentivando. Vai ajudando. A graça vai acontecendo. E aí a união. Como a gente fala. A união faz a força. Atitudes. Como a palavra. Você vai conseguir. Vamos juntos. Não desista. Toma posse. Meus irmãos. Sabedoria. Trabalho. E fé. Eu tenho certeza absoluta. Que sem fé. É impossível vencermos. Sem fé. Nós não vamos conseguir. E eu não tenho dúvida. Que é a grande artimanha. De Satanás. Nos tempos. Atuais. Há um esfriamento. Um espírito. Divisor. Que tem entrado muito sutilmente. Que tem entrado muito sutilmente. Em nossos lares. Aonde a fé tem sido colocado de lado. Aonde o egoísmo. Tem sido cada vez mais. Porque a gente vive num tempo. Onde primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu. E aí. Aquele espírito de comunhão. De junto. Quer ver uma coisa. Que eu sempre falo. Nos encontros que eu vou pregar para casais. Uma coisa que parece ser muito boba. Muito simples. Mas que foi se perdendo os valores. As refeições em família. Como eu disse. Eu tenho 45 anos. Eu me lembro que a cozinha. Da minha casa. Lá em João Pessoa. A mesa. Era uma mesa meio que redonda. E como era bom poder acordar. E tomar café junto. Almoçar junto. Fazer a janta junto. Todo mundo ali. Colocar a mesa. Olha. Eu estou na Canção Nova. Há 22 anos. Moro com 10 padres. Já morei em várias missões. Já morei. Com um outro irmão só. Eu não sei o que é. Posso estar sozinho em casa. Mas eu acordo. Vou fazer meu café. Eu coloco a mesa. Só para mim. Uma toalhinha. Boto meu prato. A xicrazinha. É uma coisa simples. Mas que o inimigo de Deus tem tirado. E aí a maioria das vezes o que acontece. Aquela correria da vida. Aí um que toma café no balcão. Outro que toma café na televisão. Outro que já faz o café. Bota no carro. E tem que trabalhar. E eu entendo. As exigências. São grandes. Mas o inimigo de Deus tem entrado nisso. E é preciso fazer a nossa parte. O que fazer? Eu mesmo hoje não estando na casa dos meus familiares. Os meus irmãos são irmãos de sangue. Padre Evandro mora na nossa casa. A gente mora junto. Como é bom quando temos a oportunidade de fazer a refeição juntos. Ajuda. Cresce. E isso edifica o lá. A vida fraterna. O qual o inimigo de Deus tem tentado destruir. Eu não sei o que você passa. Eu não sei. E nem vim dar recado para ninguém. Mas se nesta tarde. Diante desta grande expressão. Minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Qual é a expressão? Minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Se eu tomo a decisão de clamar diariamente sabedoria. De trabalhar, fazer o que me cabe. E renovar a minha fé. Assim eu edificarei a minha casa. E seremos famílias novas para um mundo novo. Isso quer dizer que os problemas, desafios vão acabar em nossa vida? Sim ou não? Não. O diferencial é a resposta que nós teremos. Diante dos problemas. Como eu disse. Na alegria ou na tristeza? Na saúde ou na doença? Eis-nos aqui. Quanto a minha, a minha casa. Serviremos ao Senhor. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua família. E aí a graça acontece. A bênção vai. A libertação vem. E nada vai nos faltar. É fácil? Mas é possível? Você está sozinho? Não. Se você se sente só. É uma grande também tentação de Satanás. Porque quando a gente se sente só. A gente pensa em desistir. Mesmo que na tua casa você seja o único ou a única, o que cabe a você faça. E eu quero pedir nessa tarde que o Senhor liberte a nossa família de todo o mal. Fica de pé em nome de Jesus. Eu peço alguns minutos antes de nós cantarmos, rezarmos. Eu quero pedir essa graça. Diante dessa pregação. Eu quero trazer a oração que o Padre Jonas fez. E trazer em memória mesmo pedindo essa graça para a nossa vida. Eu convido você a colocar a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã. E que você escute essa oração. Que você experimente a força do alto. E pensando em tua casa. Em tua família. Em teu lar. Pelo sangue derramado. Peça mesmo. A libertação. De todo o teu lar. E Jesus eu te pertenço. A minha vida é tua. A minha casa é tua, eu sei. O Senhor me salvou com teu sangue. Pela tua cruz, pelo teu sacrifício. E hoje eu testemunho diante do céu, da terra e do próprio inferno. Eu pertenço a ti. A minha vida é tua. Inteiramente tua, Senhor. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Jesus encarnado por nosso amor. No seio da Virgem Maria. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Fui salvo pelo teu sangue. Rasgado. Resgatado pela tua morte. Eu agradeço, Senhor. Porque te pertenço. A minha família te pertence. Os meus pais te pertencem. Os meus filhos te pertencem. Eu sou teu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Meu, Senhor. Que a tua cruz, Senhor. Seja plantada agora na minha vida. Sim, Senhor Jesus. Eu clamo pelo poder da tua cruz. Pelo teu sangue precioso. Seja derramado agora sobre a minha vida. Que esse sangue precioso. Me lave de toda impureza. Me purifique de toda contaminação que acabei contraindo. Que a minha alma, a minha mente, o meu corpo, o meu coração, os meus sentimentos. Que o meu espírito sejam agora purificados pelo teu sangue, Jesus. Liberta-me de toda e qualquer contaminação. Liberta-me da mentalidade mundana. Das falsas doutrinas. De toda a prática do mal. Lava-me agora, Senhor. Com o teu sangue precioso. De tudo aquilo que me contaminou no meu passado. Lava-me, Senhor Jesus. Com o teu sangue precioso. De toda a contaminação que atingiu a minha vida. A minha família. Por causa de ligações com o meu passado. Senhor, eu quero ser purificado com o teu sangue. Repete assim. Senhor, eu quero ser purificado com o teu sangue. Eu quero ser purificado com o teu sangue. Repete assim. Eu preciso ser purificado. Eu preciso ser purificado. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Eu creio. Eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Repete com autoridade assim. Eu preciso. Eu preciso. Que o teu sangue precioso. Que o teu sangue precioso. Entre e lave a minha casa. Entre e lave a minha casa. Lave o meu quarto. as minhas roupas eu e a minha família te pedimos Senhor proteção sim que teu sangue precioso que teu sangue precioso lave e purifique tudo lave e purifique tudo lave o meu lugar de trabalho lave o meu local de trabalho a minha mesa de trabalho os objetos que eu uso os objetos que eu uso as ferramentas e as máquinas com as quais trabalho é que tem os dois braços para o alto e repete assim purifica tudo Senhor purifica tudo Senhor meu Senhor e meu Deus eu te dou plena liberdade eu te dou plena liberdade para purificar tudo para purificar tudo agradeço Senhor o que estás fazendo o que estás fazendo isso pela tua cruz isso pela tua cruz pelo teu sacrifício pelo teu sangue pelo teu sangue obrigado Jesus obrigado Jesus gratidão Senhor gratidão Senhor que nesta tarde que nesta tarde uma gota do teu preciosíssimo sangue uma gota do teu preciosíssimo sangue a minha família a minha casa está protegida pelo sangue de Jesus eu creio Senhor mas aumenta a minha fé vamos cantar isso Patrícia ministério de música vamos proclamar essa certeza com toda a unção e com toda a fé meus irmãos permaneça com os braços para o alto e canta junto pelo poder pelo poder do sangue de Jesus maldições são quebradas pegue seus braços e que seus braços pelo poder canta igreja pelo poder pelo poder do sangue de Jesus do sangue de Jesus o inimigo é derrotado o inimigo é derrotado do início mais uma vez pelo poder cantemos pelo poder pelo poder do sangue de Jesus do sangue de Jesus maldições são quebradas pelo poder do sangue de Jesus canta a canção nova pelo poder do sangue de Jesus do sangue de Jesus o inimigo é derrotado o inimigo é derrotado pelo poder do sangue de Jesus canta a canção nova pelo poder do sangue de Jesus nenhum mal resistirá nenhum mal resistirá nenhum mal resistirá pelo poder do sangue de Jesus pelo poder do sangue de Jesus a vitória chegará a vitória chegará a vitória chegará pegue seus braços canta forte a minha família a minha família está protegida está protegida pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus solta sua voz solta sua voz solta sua voz solta sua voz ele aos seus braços eu quero ouvir você a minha família a minha família a minha família está protegida a minha família está protegida pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus maldições maldição maldições são quebradas maldições são quebradas maldições maldições são quebradas maldições são quebradas eu creio eu creio eu creio Senhor eu creio Senhor eu creio Senhor pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus amor solta sua voz a minha família a minha família está protegida pela sangue de Jesus pelo sangue de Jesus a minha família a minha família está protegida está protegida pelo sangue pelo sangue Coloca a mão no teu coração Pai amado, em nome do teu filho Jesus Cristo Eu vos peço Pelo poder do teu nome Jesus Pelo sangue derramado na cruz Abençoa os vossos filhos que se encontram aqui no rincão E aqueles que nos acompanham Por todos e sem uma canção nova De comunicação Que nessa tarde aonde nós Proclamamos com autoridade Senhor Que a nossa família está protegida Pelo teu sangue Jesus Concede-nos sabedoria O entendimento do trabalho De cada dia e a fé Para a restauração do nosso lar E da nossa casa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da sempre Virgem Maria Mãe de Deus e nós Desça sobre cada um de vós Sobre você que está aqui Sobre você que está em casa Sobre as nossas famílias A bênção do Deus que é todo poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém Aplauda com alegria e cantemos A Minha Família Pode aplaudir A nossa família A Minha Família Canta Patrícia A Minha Família Está protegida Pelo sangue Pelo sangue de Jesus A Minha Família Está protegida Pelo sangue de Jesus A Minha Família 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 É результат A Minha Família